Lin Varner Garcia chegou ao fórum criminal, escoltado por agentes prisionais. O motorista, suspeito de dirigir embriagado, preferiu não falar sobre o acidente que tirou a vida de duas mulheres. A audiência de custódia durou pouco mais de 10 minutos. Lin Varner saiu por outra porta e foi levado direto para o elevador do fórum, evitando a imprensa. A juíza Maria Umbelina Zorzetti decidiu converter a prisão em flagrante e em preventiva. E o suspeito foi levado direto para a casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. Na decisão, a juíza ressaltou o resultado do teste do bafômetro e repetiu o que já havia dito à delegada da Delegacia de Trânsito. Segundo a juíza, em toda a carreira, ela nunca havia presenciado um índice alcoólico tão alto como nesse caso. Lin Varner Garcia de Oliveira dirigia a caminhonete que capotou, na madrugada de segunda-feira, na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia 2. No veículo, além do motorista, estavam também três mulheres. Camila Moraes Cardoso estava no banco do passageiro e teve apenas ferimentos leves. Já Luana Pereira Bessa, de 23 anos, e Maria Elânia Silva do Nascimento, de 31, que estavam no banco de trás e não usavam cinto de segurança, morreram na hora. No depoimento, Camila contou que na noite de domingo, ela, o motorista e as amigas saíram de um bar, depois de passar o dia bebendo. No caminho, policiais tentaram parar a caminhonete que eles estavam, mas o motorista chegou a dizer que não pararia o carro porque havia bebido. Lin Varner acelerou, mas perdeu o controle depois de tentar desviar de outro carro. A caminhonete caiu em um barranco de 10 metros de altura e, por pouco, não atingiu uma casa. A delegada de crimes de trânsito disse que ficou aliviada com o resultado da audiência de custódia, que manteve o motorista preso. A gente tem visto isso frequentemente, tanto vítimas de morte como vítimas de lesões, e saber que o judiciário está mantendo essas pessoas em cárcere, isso é muito importante e valida e nos deixa muito satisfeitos com o nosso trabalho. Segundo a delegada, o número de casos de prisões por embriaguez ao volante aumentou nos últimos seis meses. Nós recebemos vários inquéritos todas as semanas aqui na delegacia de acidentes de trânsito, de pessoas lesionadas e que condutores estavam embriagados. Então, isso nos preocupa bastante e nos deixa muito tristes com a situação porque ainda a população não tomou ainda consciência de que álcool e direção não combinam. Lin Varner já tinha várias passagens, como porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. Se condenado, ele pode pegar de cinco a oito anos de prisão.